Olá, sejam bem-vindos ao canal Arte Retro. Eu sou o Marcos e hoje, atendendo ao pedido de um dos inscritos do canal, eu vou explicar como foi que eu fiz um compressor de molas para poder fazer a restauração dessa carabina Rossi Johnny. Se você ainda não assistiu ao vídeo, eu vou deixar no card ou então o link na descrição do vídeo como foi o processo completo, passo a passo, da restauração dessa carabina. Bom, com relação ao compressor de molas, ele é extremamente fácil e apesar de já existirem diversos tutoriais na internet, resolvi fazer a pedido desse querido inscrito do canal para provar como é simples, prático e extremamente barato você também poder fazer o seu compressor, já que você é uma daquelas pessoas que também gostam de fazer a própria manutenção da sua carabina. Acompanhe o vídeo, acredito que vocês também vão gostar. Bom pessoal, este aqui é o compressor de molas que eu fiz de uma forma muito artesanal para que eu pudesse fazer a restauração, como vocês devem ter assistido em um vídeo, dessa carabina Rossi Johnny, ano 1981. Como eu havia desmontado completamente esta carabina, ficou muito mais fácil porque eu não tinha o cano, então essa parte do bloco foi desmontado de forma que ficou apenas a câmara. Então eu fiz este compressor, que ficou muito bom, muito prático, ele não é bonito esteticamente falando, porém ele é muito eficiente e oferece segurança na hora de você fazer a compressão da mola, na instalação da mola. O que eu fiz aqui? Eu usei duas tábuas, duas ripas de madeira com largura de 9,5 cm e espessura de 2 cm cada uma. Eu resolvi usar duas fazendo este sanduíche para oferecer maior resistência, para não ter flexão. Sendo que na hora que eu utilizei eu vi que uma era suficiente, mas duas garantiram melhor. Eu usei um pedaço da própria tábua parafusada para fazer o limitador. Eu encostava a extremidade da câmara nesta face, desta madeira, e esta madeira presa por 5 parafusos deste tipo. Eu notei a medida aqui. É um parafuso madeira de diâmetro 5 mm por 49 mm de comprimento total, de forma que ele abraçava tanto esta madeira como as outras duas. Então ofereceu uma segurança muito legal. Da mesma forma que eu usei estes dois pedaços de madeira fixados com o mesmo parafuso, de forma que a câmara não jogasse para as laterais, não se deslocasse, permanecesse no local. Eu tinha esta peça aqui comigo guardada há muito tempo, então eu não tive custo com esta peça. É um fuso de rosca com perfil quadrado com diâmetro de 5 oitavos. Tem um mancal de ferro fundido e eu aproveitei esta peça, presas com parafusos rosca máquina, aqui, de forma que ele servia como fuso que fazia o tracionamento da mola. Essa rosca tem um perfil quadrado, diferentemente das barras roscadas que a gente encontra no mercado. Dá para usar barra roscada? Dá. Porém, este não é um material temperado, ele é galvanizado, mas dá para fazer este serviço aqui, já que não é um serviço corriqueiro, não é um serviço, digamos assim, de uma oficina profissional. Mas para uso, digamos assim, eventual, para você que gosta de fazer a sua manutenção da carabina em casa, dá para fazer. O que eu aconselho é que você use uma barra roscada com o maior diâmetro possível, porque assim você vai ter maior resistência dos fios da rosca, porque essa rosca, ela tem um perfil triangular, enquanto que a rosca deste fuso é um perfil quadrado. Esta peça, como eu falei, ela vem de uma morsa de furadeira de bancada, aquelas que servem para fixar as peças, onde você faz a furação na furadeira de bancada. Com relação às medidas, como eu falei, eu fiz esta peça, no intuito de restaurar especificamente a minha carabina Rossi Johnny. Então, as dimensões que eu fiz, foram especificamente para esta carabina. Se você for usar em outra carabina, muito provavelmente essas medidas não vão funcionar, mas você pode adaptar de acordo com a sua necessidade. Com este compressor aqui, nele totalmente fechado, o comprimento total que ficou, é o comprimento praticamente da câmara da carabina Rossi. Então, ele aqui no seu comprimento totalmente fechado, ele ficou com 28 centímetros de comprimento, e ele totalmente aberto, ficou com um comprimento de 41 centímetros e meio. Eu não vou abrir aqui, mas eu tenho certeza que vocês entenderam. Ele totalmente aberto, comprimento de 41 centímetros e meio. A câmara da carabina Rossi, tem aproximadamente 29 centímetros e meio de comprimento. Então, eu acredito que dá para fazer com bastante segurança, como eu falei, não é uma peça bonita, não é de uma oficina profissional, mas para quem gosta de fazer as próprias manutenções da sua carabina, essa é uma ideia de um projeto que você pode fazer na sua casa com o material disponível que você tiver aí também. Por exemplo, aqui, como eu tenho bastante peças na minha casa, eu não gastei nada para fazer esse compressor. Eu tenho uma oficina aqui na minha casa, onde eu monto muitas coisas, para fazer as minhas manutenções e as minhas restaurações. Os parafusos eu tinha, mas se você for comprar os parafusos e uma barra roscada, se você não tiver esta peça, que é de uma furadeira de bancada, você pode fazer adaptando com uma barra roscada, com um diâmetro maior. E você pode fazer dessa maneira. Então, eu acredito que isso vai ajudar bastante para que você possa desenvolver a sua capacidade criativa também de criar o seu compressor de molas e trabalhar com mais segurança. Espero que tenha colaborado.